As inscrições para a terceira edição da Olimpíada de Língua Portuguesa estão abertas até sexta-feira, dia 25 de maio. O processo tem duas etapas. A primeira é de adesão das Secretarias de Educação de Estados e Municípios e a segunda das escolas. A ideia da Olimpíada de Língua Portuguesa é estimular a leitura e a escrita entre estudantes da educação básica e de escolas públicas. Desta vez, os participantes vão abordar o tema O Lugar Onde Vivo, nas formas de poemas, memórias literárias, crônicas e artigos de opinião. Cerca de 7 milhões de alunos e quase 240 mil professores de 60 mil escolas participaram da última edição do concurso em 2010. As inscrições para a terceira edição da Olimpíada de Língua Portuguesa devem ser feitas pela internet. Mais informações no site do Ministério da Educação. Olimpíada de Língua Portuguesa devem ser feitas pela internet.